De todas as aquisições que eu tive aqui no Japão, nenhuma foi mais emocionante que esse console. Talvez pra muitos não seja nada demais. Mas meu primeiro videogame foi o Master System. Mas o Master System que foi pro acidente, era exatamente a carcaça do Master System japonês. Ou seja, a parte de fora, mas a parte interna era desse console aqui. Esse era um dos poucos consoles que eu queria completo e na caixa. E se possível em perfeitas condições. Exatamente por ser extremamente especial na minha vida gamer. Afinal, ela começou nesse console. Mas não vou me alongar muito, vou mostrar os detalhes pra você. Tá aqui ele na caixa. E tá aqui o aparelho. Primeiro, devo falar pra vocês. Abrir essa caixa parece que eu tava nos anos 80. Pois o cheiro do console é de um aparelho novo. Você tá ligado aquele cheiro de plástico? E não é só isso. Olha, ele tá branquinho. Eu posso afirmar pra vocês. Aqui no Japão, encontrar um console nessa idade e nessas condições não é normal. Já é raro encontrar numa loja um Mark III. E encontrar nessas condições que eu vou mostrar pra vocês é surreal. O aparelho, ele veio com todos os papéis certificados de garantia, panfletos e tal. Todos aqui. Vou tirar o aparelho pra vocês verem em detalhes. O aparelho, ele é todo branco com detalhes em preto. O botão pause é amarelo. Tem aqui o logo da SEGA, tradicionalmente azul. Ele tem aqui a luzinha de power. E a entrada dos cards. Aliás, daqui a pouco eu vou contar um pouco da história do console. E vocês vão ver que o início dele só tinha cards. Os cartuchos vieram depois. Existem várias semelhanças entre o Mark III e o Master System. Por exemplo, o botão pause ser no próprio aparelho. Na parte de trás, tem um interruptor que liga e desliga o aparelho. As entradas do joystick são iguaizinhas. E falando no joystick, os controles são menores que o Master System. Tem apenas dois botões e o D-pad. A parte ruim pra mim é esse cabo ser lateral. Isso acaba sendo desconfortável na hora de jogar. Você pode reparar que no meio do D-pad, aqui ó, tem um buraquinho. Ele serve pra colocar uma espécie de mini manche. Sorte que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês. Aí ó, olha como que fica. Inclusive, o Master System japonês também tinha o controle que vinha com esses manchinhos aqui. Mas vou confessar pra vocês que eu nunca gostei disso não, viu? Pra mim, sempre foi melhor só o D-pad. Como falei pra vocês, a entrada dos controles são as mesmas do Master System. Na parte de trás, essa primeira entrada é pro áudio e vídeo. Pelo cabo aqui, ó, você vê que a saída de áudio é mono. Ao lado aqui, ó, tem uma chave seletora Hi-Lo. A saída de TV. A da fonte. E o interruptor de liga e desliga. De cima, cara, o videogame é muito bonito. A entrada dos cartuchos, ó, tem uma proteção. Eu só tenho três games desse console. Mais dois são bem especiais. E os três estão na caixa e completos. Esse de beisebol aqui, ó. Abri pra vocês verem. Você vê que não tem berço, ó. Tem um espaço vago aqui, que deixa o cartucho certinho no lugar. O manual e o cartucho. Esse jogo aqui eu peguei num lote de cartuchos que eu peguei. Então ele veio no meio misturado. Então por isso que ele não é tão especial e também eu nem joguei ele. Agora os outros dois eu vou contar pra vocês. São extremamente especiais. Primeiro, Alex Kidd em Miracle World. Alex Kidd eu já falei demais. Eu já abri, reabri inúmeras vezes esse cartucho. Fico folheando o manual a todo instante. A ilustração da caixa é icônica. Apesar da caixa brasileira ser bem diferente, essa ilustração sempre aparecia em revistas, posters, em todos os lugares na época. Eu nem sabia que era a capa japonesa do jogo. Uma coisa bem legal é que esses cartuchos, eles tem desenho, né? As fitas de Master System aí no ocidente, ela só tinha o nome do jogo só. Vocês lembram? E olha esse Phantasy Star. Tá impecável. Tanto o jogo quanto a caixa estão perfeitos. Também a ilustração da Alice, do Odin, do Meow e do Noah é clássica. Até a caixa é maior que as outras caixas de Mark III. Verdadeiros tesouros pra mim. Eu já tentei pegar outros jogos de Mark III, mas eles são bem difíceis de achar e estão meio caros, sabe? Aí, tô deixando passar por enquanto. Mas quando eu pegar, eu mostro pra vocês. Pronto, já mostrei o videogame. Agora tá na hora da gente conhecer um pouco da história do console. Vamos lá? O primeiro console da SEGA foi o SG-1000. Foi lançado no Japão no mesmo dia que o Famicom da Nintendo. E competiu com ele e vários outros sistemas. Claro, sem nenhum sucesso. Como o SG-1000 não foi páreo para o Famicom, a SEGA tentou de novo com um novo console. O chamado SC-3000. Ou SEGA Computer 3000. Ele foi lançado no Japão, na Austrália, na Nova Zelândia, na França e na Finlândia. Mas, em 1985, foi o fim. Pois, ainda, o Famicom continuava líder. E o pior, a maioria dos concorrentes já fechava até as portas. No entanto, a SEGA se manteve forte. Num distante. Bem distante. Segundo lugar. Foi aí que a SEGA, depois de muita pesquisa e desenvolvimento, conseguiu produzir um console mais poderoso que o Famicom. Tanto em processamento, quanto graficamente e cores. Aí, nasceu o SEGA Mark III. O SEGA Mark III foi lançado no Japão, em 20 de outubro de 1985. Apesar de ser um videogame de cartucho, nos primeiros oito meses, não foi lançado nenhum jogo nessa mídia. Os primeiros jogos foram todos feitos em SEGA Cards. Exatamente, por serem mais baratos de produzir. O primeiro jogo em cartucho do Mark III foi Fantasy Zone. E o último, Bomberhead. Foram vendidas pouco mais de um milhão de unidades do videogame aqui no Japão. Isso no seu primeiro ano. Apesar de vender muito mais que seus antecessores, ainda ficou bem atrás do Famicom. Seu recorde de vendas foi em 1989, ano que vendeu 1 milhão e 700 mil unidades. Em Taiwan, o Mark III fez relativo sucesso, graças à política da SEGA de ter representantes locais para vender seus produtos. Exatamente a mesma coisa que a Tectoy fazia aqui no Brasil. No caso de Taiwan, a empresa era a Aronix. Essa empresa distribuiu tanto o Mark III, quanto seu antecessor, o SG-1000 II. Na Coreia do Sul, o Mark III foi distribuído pela Coreia Ox. E não teve muito sucesso não, tá? No entanto, anos depois, a SEGA fez um acordo com a Samsung para distribuir o Master System no país. E foi um sucesso. Por lá, o Gun Boy, nome dado ao Master System, fez sucesso semelhante ao que o Master System fez aí no Brasil. Mas como sempre, o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. Já conhecia o Mark III? Sabia que ele é o Master System do Ocidente? E o que você achou do console? Me diz aí nos comentários. Eu sou o Isui. Mais uma vez, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais. Tchau, tchau. 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 O que é isso?